Oi, tudo bem com você? Eu queria te pedir um favor Você tá assistindo esse vídeo? Deixa um like Partilha esse vídeo Inscreve no canal no Youtube se você não for inscrito ainda Cheguei! E comenta aqui embaixo o que você tá achando dos nossos vídeos Tá botando papo aí? Tá botando papo que eu, o editor e a galera do Youtube do Face Food Então vamos animar com esse vídeo O que a gente vai fazer hoje? Provar comidinha! Então vamos provar alimentos Quando eu falo provar alimento Você fala, por que você fala provar alimento? Não é assim que a gente começa o vídeo Olá pessoas lindas do Youtube Sejam muito bem vindos ao canal Oliel Onde está Olie, está o El No vídeo de hoje a gente tem a série que continua de comidas japonesas Esse é o terceiro vídeo da nossa série que a gente tá gravando, a gente tem muito mais vídeos ainda pra gravar hoje Então vamos seguir aqui com o vídeo que a gente tem pra provar hoje Ah não, antes a gente tem que fazer alguma coisa Rota a vinheta! Então é o seguinte, no vídeo de hoje a gente tem 4 Itens E você tem que começar por falar Pode ser por esse Esse aqui ficou certo Então vamos para esse Então pessoal, a gente falou doces porque a gente comprou a caixa O nome da caixa é Sushi Candy É, mas na verdade nem tudo que a gente tá provando é doce Então aqui tá sendo meio que uma surpresa pra gente porque a gente às vezes imagina que é algo salgado mas na verdade vem algo doce Então vamos ver né, essas coisas agora se vão surpreender Pra esse aqui a gente tem um salgadinho De maçã Maçã e canela E você pode ver na cabecinha dela aí ó, uma maçãzinha Sabe o que que parece essa bichinha aí? Aquela do Meliodas Aham Pra quem nunca assistiu, é Sete Pecados né? Uhum Um anime Nanatsu no Tazai Cara, eu adoro o vídeo de provar alimentos Oh, é um chipão Ele é inteiro, vê se consegue ver aí ó É um chips É, vamos ver Lembra aquele chips dos pacotão? Hum, cheirão de canela Cadê? Nossa mesmo, parece churros Não só parece, tem gosto de churros Hum Bonzão hein Uhum Não esperava De maçã mesmo não tem nada Pelo menos eu não senti Mas é gostoso Muito gostoso Adorei É a mesma consistência dos chips mesmo O que foi? Estou notando um kung fu Vamos para o próximo gente Tem um que eu estou muito, muito, muito animada Então vamos para o próximo que é o Biscoitinho de arroz sabor Farinha de urquim Amor, isso aqui não é farinha Farofa Isso aqui é sabor Sabor? Toda vez que eu leio isso eu acho que é farinha Ela confunde a palavra Flower com flavor Flavor Yeah Oh, yeah Urtin do mar Urtin Eu não sei o que é urtin Cheirinho de sal Hum, não Deixa eu sentir de novo Não consigo identificar esse Não sei se é sabor de miojo Bom, vamos ver né Hum, ele é um pouquinho durinho É miojo É miojo Sabor do miojo cara Ele tem sabor daqueles É, salgadinho de frutumar que ele provou Não sei É Não é ruim não É bom também Gostinho de frutumar Bom, vamos para o próximo que é um salgadinho de milho Igual aqueles que você está acostumado com mexidos no Brasil Só que ele é Pequenos pedaços Está dizendo que tem pequenas sementes e tem um tempero marrom japonês Eu não sei o que é isso Eu mostrei para a galera Mas vou mostrar de novo aí Parece um sapinho aqui do lado É Quando eu vi isso eu até perguntei como é que se falava sapo em inglês Porque vem uma folhinha para a gente com todos os itens e escrito em inglês Porque atrás o pacote é tudo em japonês né Não sei se vocês conseguem ver dentro É um chips também É um chips de bolinha Eu sei o que eu vou mostrar para a galera É uma bolinha Parece aquelas chips É um sabor de molho marrom japonês É, vamos lá É um gosto meio azedo parece Esse aqui é mais marrom Não consigo identificar o gosto É um gosto quando você respira com a boca aberta e ele está todinho assim Hum, tem um gosto de teriyaki salgado Molho teriyaki salgado Aquele que você põe no sushi Só que salgado Conheço bem esse molho Então Dos três que a gente provou até agora Está ganhando esse chipão aqui Eu também preferi o chipão Né? Mas Eu acredito que o último vai ser o vencedor Só porque ela está apaixonada pela caixinha Que que é ele? É um chocolate Em formato de cocô de animal Sério? Uhum Pois é O que eu estou mais animada é que a caixinha é muito bonitinha Quer mostrar ali que seu braço é mais bonitinho? Nossa E toda a caixinha é surpresa Então eles vêm com um bichinho diferente de toda a caixinha É, não parece ser um cocô não Ó, ele vem um monte de balinha dentro Bom Vamos ver né Qual que era essa parada Vamos lá então Pózinho Tipo NM Não Hum hum É o pózinho da gelatina Sentiu? Gostinho da gelatina? Todos eles tem gosto diferente Tô sentindo mesmo Tá bom Ele é crocantezinho Tem um pózinho dentro Uhum É bem gostosinho sabe Diferente do que a gente está acostumado assim É O que você dizer? É bem gostoso Uma coisa que eu observei É que as coisas do Japão não são tão doces Uhum Você percebeu? Sim Diferente dos doces brasileiros que são muito doces E dos doces americanos que são muito azedos No Japão eles são bem equilibrados É, mas eu acho muito gostoso Sim, muito bom Dá sim pra viver no Japão Então o vídeo de hoje vai chegando por aqui Vai chegando ao final Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal É de graça galera Deixa o seu joinha aí Comenta aqui embaixo qual docinho que você queria ter provado Quem sabe ele não chega pra você no futuro E galera A gente se vê no próximo vídeo Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais Um beijo galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau